Custódia, digam uma coisa, uma breve declaração para os Globos de Ouro. Que sejam todos muito felizes e que fiquem contentes com os prémios, aqueles que vão ganhar e aqueles que são nomeados, e que seja uma festa, porque isto é para ser uma festa, não é um concurso. É verdade. E há algum concorrente específico que goste que ganhasse algum dos prémios em questão? Eu queria que todos os meus colegas atores ganhassem prémios, e não só prémios destes, possibilidades de fazer outras produções, já que são tão bons e que são nomeados para prémios, então o prémio deveria ser poderem fazer mais produções, porque são bons. É verdade. Está vestida por quem, Custódia? Gente ou Intenente. E é uma obra de arte. É sim, senhora. João Ricardo, expectativas para esta noite? Acho que é uma noite de glamour. É uma noite que faz falta, de vez em quando, deste país, para se alegrar um bocadinho de tudo o que dizem, que está triste, que é um país triste. É verdade. Está vestido por quem? Eu estou vestido... Estou vestido... Estou vestido... É segredo. Está ótimo. A gente é que vai nu. A gente é que não vê. Está ótimo. Porta, bom espetáculo e divirtam-se acima de tudo.